Estudos recentes feitos pela Faculdade de Medicina da Florida State University mostraram que a resiliência está vencendo a solidão nessa pandemia, você sabia? No vídeo de hoje eu quero falar sobre a diferença entre solidão e solitude e o que estamos aprendendo com o momento que estamos passando. Pensa só por um momento, sem considerar o cenário de pandemia que nós estamos vivendo. Você é uma pessoa que gosta de ficar sozinho e aproveitar ao máximo estes momentos ou você acha que estar em um espaço sem ninguém é desesperador? Existe uma grande diferença entre viver a solidão e viver a solitude, você sabia? A palavra solidão vem com o significado de algo muito ruim, a dor de estar sozinho. Já a palavra solitude expressa o estado de privacidade de uma pessoa onde ela sabe que tem pessoas que a suportam, mas ela não precisa estar fisicamente ou constantemente ao lado dessas pessoas para ter essa certeza. O estudo que eu comentei com vocês no início do vídeo mostrou que na pandemia saber que estar em isolamento é um desafio de toda a humanidade tem sido uma arma para as pessoas seguirem em frente, afinal, como se sentir completamente só se tantos estão na mesma situação? O mesmo estudo mostrou que na pandemia a percepção sobre solidão mudou, pois muitas pessoas aumentaram os contatos com os amigos e parentes e também viram que a rede de suporte e solidariedade era possível mesmo sem estarem juntos fisicamente. Talvez tenhamos medo da solidão porque não estamos conseguindo torná-la em um processo de solitude. Entender que estar fisicamente distante é estar sem apoio, sem acolhimento, isso não é verdade. Lembre-se que estar só não é sentir-se só. O que você tem feito hoje para aumentar a sua conexão, mesmo que seja virtualmente? O que você tem feito também para conseguir aproveitar os momentos a sós para se conectar com atividades, sentimentos, que muitas vezes só nos conectamos quando estamos sozinhos? O momento que estamos nos forçou a expandir a nossa percepção de contato para que isso transforme o que pensamos ser solidão em solitude. Este nem sempre é um exercício fácil, mas lembrar que estamos todos juntos nessa jornada pode ajudar a tornar um pouco mais leve e você pode aproveitar mais o exercício de ficar a sós sem se sentir tão sozinho. Me conta aqui nos comentários como que você tem aproveitado os seus momentos a sós para se conectar com aquilo que é importante para você. E também, como que você tem se conectado com quem você ama nesse momento. Antes de sair do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar esse conteúdo. nos ajude a levar esse canal para mais pessoas. Te vejo no próximo Chá e Terapia. Até lá!